Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. Eu sou a Patrícia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo de vendas aqui no canal. E é um vídeo muito especial porque, gente, é um vídeo de vendas e as suculentas estão na promoção, né mãe? Black Friday. Black Friday em ação aqui, pessoal. E é isso. As plantas, pessoal, pra vocês que já estão acostumados, né, com o valor das nossas plantas, olhando nos nossos álbuns, você vai ver a diferença dos valores nas plantas, tá bom? E a gente vai dar esse descontinho pra vocês, até porque é novembro, né mãe? Novembro é mês de Black Friday, então é isso aí. Até as plantas. Então, gente, corre, porque tem planta que nunca entrou no álbum, mas mesmo assim elas vão estar na promoção, tá bom? E é isso, pessoal. Eu sei que vocês vão adorar e como a gente faz em todos os vídeos, a gente vai mostrar pra vocês as matrizes das mudas que a gente vai ter disponível, tá bom? E no final a gente vai mostrar algumas que estão no pote 11, né mãe? Isso mesmo. E daí eu deixo a foto da matriz pra vocês verem elas adultas, tá bom? Então assim, gente, aproveita a promoção, tá bom? Vai ter planta com 30%, 20%, 10% de desconto, 40% de desconto, tá bom? Então aproveita, gente, aproveita, porque a promoção vai estar muito top. Isso eu posso garantir pra vocês, tá bom? E o melhor de tudo é que vai ser a promoção, gente, e a forma de pagamento é boleto, Pix ou cartão de crédito. Então as plantas vão manter o valor pra as três formas de pagamento, tá bom? Então você que vai comprar no cartão de crédito também pode ficar tranquilo que as plantas vão permanecer no valor de Black Friday pra você também, tá bom? E é isso, pessoal. Eu não vou fazer a tradução desse vídeo que eu já comecei falando, né mãe? É isso aí. Então eu vou começar mostrando algumas mudas pra vocês, algumas matrizes que a gente vai ter muda disponível. E a minha mãe vai falar, gente, porque é o seguinte, faz um mês que ela não fala nesse canal. E você também não, né? Eu falo sim, eu que faço os vlogs. E ela que não quer aparecer, viu gente? Né mãe? É isso mesmo. Quer falar dela? Qual? Tá se rir? Ah, é. Pessoal, essa daqui, ó, é uma novidade que vamos ter no catálogo pela primeira vez. É a Echeveria zee, é uma planta importada que poucas pessoas têm no Brasil, né? Ela é nova no Brasil. Então se vocês tiverem interesse, ó, tá tudo na promoção e no Black Friday, né Letícia? Black Friday. Teremos quantas mudas dela, Lê? Uma só. Aí, pessoal, só teremos uma muda dela. Pessoal, lembrando que a nossa ainda é uma jovem bebê, tá? É bem pequenininha, mas é uma planta que fica gigante. Maravilhosa essa planta. Essa daqui, minha mãe gosta dela. Essa aqui eu sou apaixonada, pessoal. É uma planta que não fica gigante. Ela fica num porte médio, mas eu acho linda essa planta. Uma delicadeza. É que é a Echeveria monstone. Sempre quando a gente tem no álbum, né Letícia? Vende. A gente vende bem rapidinho, porque essa planta é belíssima, belíssima. Não temos foto dela adulta, né Letícia? Mas pela beleza dela, da maneira que ela já estava, vocês conseguem ver como ela vai ficar adulta. Linda e maravilhosa. Essa daqui também, pessoal, teremos muda dela. Echeveria Mademoiselle. Linda, belíssima, importada também. Essa já é a mais popular no Brasil, mas não são todas as pessoas que têm. Então teremos uma... O babado dela é fantástico, né? É maravilhosa essa planta. Teremos uma muda dela disponível no catálogo. Qual mais, Letícia? Essa. Essa aqui? Isso. Essa daqui já é bem... Essa daqui já é bem popular, né? Já é matriz, né? Todo mundo conhece. É uma planta belíssima, também não deixa desejar nada a sua beleza, né? A Echeveria colibra. Olha que planta linda, pessoal. Que perfeição de Deus. Também teremos muda dela disponível. Muda na dessa aí que está disponível. Ah, essa aí, pessoal. Tá vendo? Então corre, que já temos uma matriz dela disponível para venda, pessoal. Matriz. Essa daqui também está disponível, né, Letícia? Tá. Eu vou... Pessoal, finalmente, né? A Letícia decidiu vender uma Thanos. Então, assim, se você tiver interesse numa Thanos já praticamente matriz, ó. Ela está num pote 15, né, Leo? Pote 17. Esse é o pote 17. Ela está num pote 17. Já está enraizada, tá bom? Então ela está disponível para venda. Só temos ela no momento. Então, se você tiver interesse, chama a gente lá rapidinho. Rapidinho. E melhor de tudo, né, gente? Que eu decidi colocar as matrizes em álbum de Black Friday, né, mãe? Ela decidiu colocar as matrizes. Vocês vão ver muitas matrizes aqui no álbum. São algumas matrizes, gente. Algumas boas. Então, deixa eu mostrar para vocês. Vamos mostrar daqui, né, mãe? É melhor? É. Vamos mostrar daqui. Essa aqui, mãe. Eu vou deixar minha mãe falar, gente, porque faz tempo que ela não fala. E o que acontece? Vocês ficam perguntando dela para mim. Vou falar só algumas, porque eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar. Gosta sim. Pessoal, não reparem na coloração das nossas plantas, porque já tem 15 dias aqui que nós estamos sem sol. Só chuva, 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 chuva. E elas começaram a perder a coloração. Está vendo a diferença da cor que ela era e da cor que ela está nascendo? Porque a gente está sem sol aqui. Essa é uma equiveria que fica rosa. Bem rosa mesmo. Equiveria Purple Haze. Também é uma planta importada. Teremos o mudadela disponível no catálogo. Você que tem interesse, chama a gente lá. Essa daqui é uma equiveria, é uma gibiflora, né? É, a equiveria gibiflora, isso mesmo. Isso. Que não tem identificação, nós não temos a identificação dessa planta, mas ela é uma planta belíssima. No catálogo vocês vão encontrar assim, ó. Sem ID de carúnculas. É, é a gibiflora sem ID de carúnculas, tá? Se você tiver interesse, tira uma foto dela, um print e manda pra gente que a gente já sabe qual planta é. Isso mesmo. Temos o mudadela disponível também. Isso. Essa daqui minha mãe tá meio apaixonada, né mãe? Essas duas. Essa daqui a Lady captou há pouco tempo, ela tá, eu acho que já enraizou, né? Já tá com um pouquinho de raiz. Já tá com um pouquinho de raiz, tá meio pega já. Equiveria Lilac Frost. Isso mesmo. Essa aqui que a gente vai ter uma matriz disponível. Matriz. Pote 20. Teremos uma matriz dela disponível enraizada, né? Já enraizada, perfeito. No pote 20 pra venda. Então se você tiver interesse, corre lá e chama a gente no WhatsApp. Essa aqui é a Nublo? Nublo. Aí como eu agora tô sabendo. Tá, tá, arrasando. Ó, agora eu tô expert nas plantas, pessoal. Essa é uma Equiveria Nublo. Olha que planta belíssima, pessoal. Também é uma matriz recém-decapitada. Tá um pouco, ó. Tá vendo que ela tá meio soltinha, não enraizou totalmente. Temos mudadela disponível. Uma planta muito bonita. Qual mais, Lê? Essa aqui também. Essa daqui, pessoal, ó. Equiveria Part Dress. Pra quem não sabia, a Part Dress também dá carúnculas. Olha aqui pra vocês verem. Só que essas carúnculas só vêm, pessoal, depois dela adulta, tá bom? Enquanto ela é filhote, não tem carúncula. Ela demora pra soltar carúncula. Tem uma muda... Uma planta belíssima, né? Ela é linda, gente. Olha o tamanho dela. Ela é bem popular. Uma planta que eu acho que muita gente tem, mas é uma planta muito bela. Ela é enorme, né, mãe? Maravilhosa essa planta. Daqui a gente vai ter essa aqui, a Dark Loops, mãe, ó. A Dark Loops. Essa. Também temos muda dessa disponível, pessoal. As minhas plantas, eu tô quase chorando porque estão perdendo a coloração. Essa é uma planta bem linda, né? Mas é uma planta roxa. Essa planta é muito linda e dá carúncula. Que velha é Dark Lope. Qual mais, Lê? Ah, agora eu vou ter que ir pra lá, né? Temos muda disponível. Vamos pra lá. Vamos pra cá pra vocês verem as adultas, né? É. É, vamos lá. A gente gosta de mostrar as adultas pra vocês verem como elas vão ficar, tá, pessoal? Isso, isso mesmo. Tá bem legal, sim. Essa daqui, mãe, é B003, né? É. Essa é a Equeveria B003, pessoal. Olha que planta linda. Parece uma estrela, né? Ela parece uma estrela. Ela é linda demais, muito diferente. Temos muda dela disponível. Uma planta importada também. Só temos uma disponível. Tem uma dessa aqui, gente, também, que tá praticamente a uma matriz já. Ela tá no pote 15, mas tá maior que o pote. Tá muito linda. É a Equeveria Bottom. Ela é muito bonita. É muito linda essa planta, pessoal. É muito bonita. Mas como a gente disse, elas estão sem cor. Porque faz 15 dias que aqui só tá chovendo direto. Então elas estão sem sol. As plantas que tem já características de ficar mais alongadas as folhas, alongaram mais ainda, né, mãe? Igual aquela ali, ó. A Aquilaue, né? Olha aqui também, ó. Essa também, olha que tamanho que tá a folha dela. Olha como é que tá, gente. As folhas dela. Quando o tempo de chuva, pessoal, muito tempo de chuva, olha o que acontece. Elas crescem demais, tá vendo? Só que elas crescem desproporcional. Essa planta vai ter que ser decapitada. De novo. De novo. É uma rulosa argentina que vai ter no álbum também. A mesma coisa a Aquilaue, que ela ia mostrar agora, ó. Ela cresceu demais a parte de cima por causa da falta de sol e a chuva arada, ó. E mesmo eles não tomando chuva, tá, pessoal? Eles sentem o clima. O clima. Não tem como. Então vai ter que... A gente tem muda de dados disponíveis. Essa planta é belíssima, belíssima, belíssima. É lindo mesmo. Que laus. Que laus. Daqui, gente, eu vou mostrar essa Quindini, que eu não mostro faz tempo pra vocês, né, mãe? Uhum. A nossa... A gente perdeu a nossa matriz e a gente pegou uma muda. E agora que a muda tá, assim, toda plena, ela tá crescendo padrão, gente. Ó, a folha é perfeita. Bem redondinha. Equiveria Quindini. Vai ter muda lá também, gente. E lembrando, essa muda já tem o valor top, né, mãe? Fora da promoção, gente. Top, top, top. Eu vendo ela R$65,00, fora da promoção. E tem gente que vende ela R$120,00, né, mãe? É. E ainda assim, a gente vai colocar ela também na promoção. No Black Friday. Todas as mudas, gente. Promoção, tá bom? Todas, literalmente todas. É, daqui, gente, eu tô procurando qual mais a gente vai ter disponível. Essa daqui, mãe, ó. Só que essa daqui não dá pra ver direito, né? Que é a Crux. Ah, ela não tá no seu auge ainda, não. Essa daqui não tá no auge, gente. É, é da carúncula, sim. Mas eu vou deixar a foto da matriz dela pra vocês. A foto, como ela fica. Essa é a Crux ou é a Aida? Essa é a Crux. É a Crux. Vou deixar pra vocês a foto aí da matriz de como ela fica depois de adulta, tá, gente? A nossa ainda é uma jovem, não é adulta ainda. Então, vou mostrar pra vocês o jeito que ela fica. A gente vai ter muda também dela. E agora, pessoal, vamos mostrar aqui, né, mãe? As fotos das menininhas, que eles gostam de ver, né, mãe? Dos bebês, né? É, dos bebês. Aqui, pessoal. Bora lá mostrar algumas matrizes pra vocês. Algumas mudas. Algumas mudas, perdão. Olha como elas crescem por causa do tempo chuvoso, pessoal. Olha aqui pra vocês terem uma ideia de como ela tá grande, essa planta. E pequenininha a folha de baixo, ó. Elas crescem muito com o clima chuvoso. Muito, muito. Essa daqui é uma que eu vou mostrar pra vocês, que é a Echeveria Geinor. Ela fica linda também depois de adulta. Não é certeza, mas provavelmente dá carúncula, né, mãe? Qual? A Geinor. Dá, dá carúncula. Dá a carúncula. A cor dela é perfeita, gente. Maravilhosa. Nós vamos ter também, gente, essa daqui, que é a Coralium. Coralium, que é muito linda, gente. Ela é maravilhosa também, essa planta. Muito bela. A matriz eu deixei pra vocês verem que coisa mais linda. Olha essa, gente. Que linda. Ela já tá no álbum, já tá no álbum, já. A gente já colocou ela no álbum, mas agora ela já tá maior, ó, que o pote 11. Tá vendo? Que coisa linda. Black Jazz, a cor dela é perfeita, gente. Maravilhosa. Essa daqui é a Blue Cat. Uma das, né, eu vou mostrar pra vocês a que tá no pote 15, pra vocês verem como ela fica bonita, gente. Olha aqui. Essa daqui, ela é maior que o pote 15. E essa daqui também vai tá no álbum de vendas, tá bom? As duas são Blue Cat, mas essa tá no pote 11. E essa no pote 15, tá bom? Então, assim, as plantas ficam muito bonitas, né? Eu, particularmente, gosto de ver elas maiores, né, mãe? No pote 15, que dá pra ver já o tamanho que elas vão ficar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês algumas que estão adultas, pra vocês verem a diferença, É claro que quando tá sol, elas ficam muito mais bonitas, né? Ficam. Muito mais compactas. Bem vermelhas, né? Muito mais coloridas. Verdade. Infelizmente, estamos sem sol aqui em São Paulo, fazem 15 dias. É. Né? Então, gente, ó. Essa daqui é uma Equeveria Bruckner, que também não perde nada em beleza e, na verdade, é uma planta maravilhosa. Enche de carúncula, né? Fica perfeita a cor dela também. Essa daqui é a Lilac Snow. Ó, que linda, gente. Também teremos. Ó, que maravilhosa. Pote 11, maravilhosa. Uma que nunca teve no Alpe e vai entrar dessa vez, é a Equeveria Pouay. Que tem uma ondulação maravilhosa, né, mãe? Essa planta é muito bonita. Ela é muito bonita, gente. Eu sou apaixonada nessa planta. Muito bonita. Aqui também a gente vai ter uma Equeveria Luiu. Ó. Que também é muito bela. E, como eu falei pra vocês, vou deixando foto da matriz aí, se eu tiver, né? Calma, essa aqui, ó. Que a Kilaue que a gente mostrou. É a Kilaue. A muda da Kilaue que a gente mostrou a matriz pra vocês. Que também fica muito linda. Oni, oni. Oni, oni. Essa daqui é a Poseidon, que é a vermelha, tá, gente? Que a gente chama de verdadeira. Porque essa fica vermelha e tem umas pessoas que vêm de Poseidon. E tem a rosa, né, mãe? Mas as duas são Poseidon, tá, gente? Só que a vermelha, que dá muitas e muitas carúnculas, é essa daqui. E ela fica vermelha, tá? Essa daqui, Lê, mostrou? E agora eu vou mostrar essa daqui pra vocês. É que eu ia mostrar ela no pote 15 pra eles verem. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a do pote 11, uma Equeveria Oniup, ou Conos, né, mãe? E também a gente vai ter essas duas. Olha aqui, gente. A cor e o tamanho dessas plantas. Olha aqui. Essa tá menor, né, Lê? Tá menor. E essa tá muito grandona. Essa aqui já tá no pote do tamanho 17 já. É maravilhosa. Matriz já, né, mãe? Então é muito bela. As plantas estão muito lindas, gente. Muito lindas. Agora daqui que eu vou mostrar pra vocês, que é nova, vai ser a Cecélia, que eu vou mostrar pra vocês, que é muito linda e importada. É nova no Brasil essa aqui, né, mãe? Sim. Essa planta é maravilhosa. Ela fica bem vermelha e ela enche de carúncula. Essa planta é muito bela. Que linda. Uma planta importada também. Muito nova no mercado. Nova, novíssima. E as duas últimas que eu vou mostrar aqui pra vocês menores é a Bubligum, que é linda. Gente, essa planta misericórdia. Essa planta é importada. É meu sonho. É maravilhosa. Eu vou deixar as fotos das Matriz e vocês vão se encantar. Eu sei que vão se encantar. E a outra, gente, é a Legiana. Olha que linda. As duas primeiras mudas que a gente coloca no álbum é elas, né? Então a gente vai disponibilizar. E o melhor ainda é aquilo, né, gente? Ó, quem comprar a Legiana primeiro vai ficar com essa que já tá com carúncula. Tá vendo? Tá no pote 11, as duas no mesmo tamanho. Mas essa já tem carúncula. E quem comprar em segundo vai ficar com a que tá sem carúncula. Pessoal, vocês vão perguntar por que que uma tá com carúncula e a outra tá sem. Porque essa aqui já foi decapitada, tá? Ela já foi decapitada. Ela era maior e foi decapitada. E essa aqui ainda é um bebê. Isso, isso mesmo. Essa é a diferença das duas. Isso aí. E, gente, agora bora que eu vou mostrar as do pote 15 pra vocês. E daqui a pouco já termino o vídeo pra vocês. Irem lá me chamar no WhatsApp, né? Lembrando, gente, que nós só vendemos pelo WhatsApp comercial, que é esse que eu deixo por todo o vídeo pra vocês. Então, interessados, é só me mandar um oi. Por gentileza, me manda o catálogo lá no WhatsApp. Que eu vou enviar o catálogo pra você, tá bom? E, gente, mesmo que vocês só queiram ver os preços, que vocês não possam comprar agora, podem ficar tranquilos, tá bom? Pode pedir pra mim o álbum. Eu mando o álbum e as regras do álbum sem compromisso pra vocês. Né, mãe? Sempre falo isso e sempre vou falar, tá, gente? Agora, bora que eu vou mostrar algumas pra vocês. Olha essa, gente, que linda. Olha o tamanho. É uma Echeveria Skin Color, que é muito linda, muito linda. Eu amo demais essa planta. Aqui nós temos a Peticoã. Olha aqui, gente, a ondulação dessas plantas. Olha aqui. Então, ó, quem comprar primeiro vai ficar com a maior. Toda, as duas são no pote 15, né, gente? Ó, pote 15 cheio, tá? E essa tá no pote 17, mas eu vou colocar ela lá no valor do pote 15. Quem comprar primeiro fica com a maior, quem comprar segundo fica com a menor. Né, mãe? É isso aí. Então, por isso é importante você correr pra você conseguir a muda maior. Mesma coisa com a Cairo, ó. Quem comprar mais rápido fica com essa, que tá maior, tá maior que o pote 15, maior que o pote 16. E quem comprar depois fica com a menor, que tá no tamanho do pote 15, tá bom? Gente, olha a cor dessas mudas. Elas são muito lindas, como eu mostrei essa. Oni Up, Oni Up. Aqui nós temos a Faschai. Pensa que planta linda, gente. Eu sou apaixonada nessa planta. Eu vou mostrar a matriz e eu vou terminar o vídeo com ela pra vocês verem que coisa mais linda é a matriz dessa planta. E é uma planta que veio de importação, né, mãe? Pouquíssimas pessoas têm. Equeveria Faschai e essa é a matriz. Gente, olha aqui. Como a muda se parece tanto com a matriz. Olha só que coisa mais linda. Tá vendo só? Maravilhosa. Então, assim, gente. São muitas plantas lindas. Gente, vocês gostam de ver o vídeo e a gente gosta de falar, né, mãe? É isso aí. São 17 minutos, praticamente 16 minutos de vídeo e nós estamos aqui ainda. Pouquinho. É, vou mostrar a última pra vocês, que eu ia mostrar a última, mas essa é a última. Equeveria Vulcan Dux, gente. Nesse tamanho. Que é uma matriz, já tá maior que o pote 20. Tá vendo? Tamanho pote 24, mais ou menos. E ela vai estar também no álbum de vendas essa semana pra vocês, tá bom? E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like pra gente. Isso ajuda muito. Se inscreva aqui no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos também. Né, mãe? Isso aí. E não chame lá no WhatsApp, tá, gente? Tô à disposição de vocês. Aproveitem o Black Friday. Aproveitem o Black Friday, gente, que vocês vão adorar. Só nesse álbum, né, Lé? Só nesse álbum. No próximo álbum, os valores já voltam ao normal. É isso aí. Já voltam ao normal. E quem ganha desconto é praticamente a maioria quem paga no Pix, né, mãe? É isso mesmo. Nas promoções dos outros álbuns é quem paga no Pix. Mas, como a gente falou, pra você que compra só no boleto à vista ou no cartão de crédito, vai aproveitar porque você vai conseguir desconto mesmo pagando no cartão, tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, por favor. Envie esse vídeo para os seus amigos que gostam de suculentas também. E que Deus te abençoe grandemente. Enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!